Ed Mota, é um prazer incrível te receber aqui, meu camarada. Prazer meu, prazer meu. Grande fã do seu canal e da sua militância em divulgar essa vertente dos quadrinhos. Dinier com o Gil Jordan, que você estava comentando agora, é tanto detalhe. Você podia até dar uma palhinha do refrão aí pra gente, não pode não? Ih, é difícil, porque ela é uma música cheia de estrutura, né? Só aquela parte assim. Só isso aí. Ah, Slumberland, changing key in Slumberland, we'll lock up in Slumberland. Só que tem os coros, né? A quem participa ali do coro é a Paulette que cantou em Don't Stop To Get Enough, do Michael Jackson. O quê? Ela fez... Ela que tá no... Ela tá ali no coro. E o vocalista, junto comigo, é o Philip Ingram, irmão do James Ingram. James Ingram. O James Ingram de... I did my best, but my best, my best wasn't good enough, but here we are back. Where we were before, see nothing ever changes. We're back to being strangers. Wondering and innocent, whatever at the door, just once. Get a tiny, mean and light and let go. We're back to being strangers. We're back to being strangers. We're back to being strangers.